Você está preparado para transformar completamente suas vendas utilizando técnicas de persuasão avançadas e comprovadas cientificamente? Elas são importantes porque nós, seres humanos, somos procrastinadores por natureza. Durante a pré-história, que foi quando nós ganhamos a maioria das características que temos hoje, quem sobrevivia não era o cara proativo que caçava sempre. Quem sobrevivia era o cara que mais consumia caloria e menos gastava. Não tinha geladeira para fazer a comida durar mais tempo. Então, para você poder se alimentar, era necessário caçar, que era uma atividade que gerava muito risco. Por conta desses riscos, a gente passou a criar animais em vez de ir atrás deles. E qual o resultado de todo esse processo? Mais de 3 milhões de anos depois, temos macacos pelados com ansiedade que vão procrastinar qualquer decisão durante o tempo que conseguirem. Mesmo que a natureza tenha nos deixado mais preguiçosos, existem alguns sinais que fazem a gente agir com mais velocidade. Em especial, o que está diretamente ligado à sobrevivência, à risco e outros elementos que fizeram com que a gente se adaptasse para sobreviver mais. Agora imagine, fechar um negócio com facilidade, sem precisar se esforçar muito, colocando muito dinheiro no bolso. Muitas empresas que a gente acompanha conseguiram fazer isso, a partir do momento que usaram as técnicas que eu vou compartilhar nesse vídeo. E não importa se você é alguém começando na carreira em vendas ou se você já é um vendedor experiente. Agora, o que acontece? Esse mesmo sentimento de preguiça faz com que você não deixe a sua curtida, não se inscreva no canal e nem tampouco marque no sininho para ser notificado. Se você fizer isso, você não vai precisar entrar no YouTube para achar esse vídeo. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado. Olha só, eu estou trabalhando com a tua preguiça agora. Imagine que você é um homem das cavernas e que a região que você mora está em um momento do ano em que as frutas e os vegetais estão crescendo. Ou seja, não dá para comer eles. Então, o que dava para armazenar de comida foi acabando com uma certa velocidade. E quando você estava pertinho do fim, você escutou um som familiar. Era uma manada inteira de gordos mamutos. Quando você escutou o barulho deles, você não escutou um grupo de animais de 3 metros de altura, 9 toneladas de peso correndo. Você escutou a brasa derretendo a gordura, o ronco do espeto da madeira girando, o som da carne estalando e o cheiro dela assado. Então, os seres humanos de no máximo 1,70m e no máximo 65kg, os mesmos seres humanos que hoje você tem dificuldade de vender algo, atacavam esses megazordes de carne com o triplo do tamanho deles. Isso tudo aconteceu por conta de dois gatilhos mentais. Escassez e urgência. Escassez é quando algo não está disponível. A gente valoriza tudo aquilo que não está disponível. Urgência é toda vez que você está próximo do fim de um prazo, de uma data. Nesse exemplo, a comida estava acabando. Falando da história, a escassez veio porque eles não sabiam quando eles iam ter uma outra oportunidade de caçar animais para fazer um churrasco daqueles. E a urgência era porque a comida já tinha acabado. A pessoa ter a sensação que algo é urgente ou escasso não precisa ser de verdade. Nesse exemplo da história, não necessariamente aquela tribo ia perder de vista os animais. Podia ser que mesmo dias depois eles conseguiriam encontrar os mesmos animais. Agora, o que acontece? Como fazia muito tempo que eles não viam animais próximo deles, e ao mesmo tempo a comida acabando, isso fez com que eles tivessem esse impulso de caça. Agora é o seguinte, isso não significa que você tem que mentir. Significa que você pode ser criativo no momento de usar esses gatilhos mentais. Escassez de urgência não é sobre o clichê de Ah, é a última peça do estoque, o nosso estoque está acabando. E sim sobre A cada dia que você não compra meu tratamento de emagrecimento, sua gordura visceral destrói mais os seus rins. E você perde o seu tempo de vida com as pessoas que você ama. Ou pior, você pode ser obrigado a viver sem beber. Pois é, ficar sem beber, e é o que vai acontecer com quem não se inscrever no canal. A meta é fazer você ter um churrasco bem servido sempre, diferente da galera da trio. Se inscreve e marca no sininho. Você já percebeu quanto tempo você passa na frente da TV? Ou assistindo a tua série ou vendo um filme? Você fica duas horas dentro do cinema prestando atenção numa história. Esse é o poder de você usar histórias e narrativas no teu processo de vendas. Você percebeu que na primeira parte eu te contei uma história? Isso te fez imaginar a tribo caçando? A história tem esse poder. E eu usei uma técnica de vendas para te ensinar uma outra técnica de vendas. Beleza. Agora, o que tem em comum as boas histórias? E como é que eu uso história dentro do meu processo de vendas? Para contar uma boa história, basta ter um conflito definido. Ou seja, um inimigo. Você conta como era antes desse conflito, como foram as batalhas para resolver ele, e como o personagem ficou depois do conflito. E é claro, eu estou simplificando bastante, porque para te explicar a storytelling dá um vídeo inteiro. Mas a base toda é essa. Agora é o seguinte, você pode aplicar essa técnica de contar histórias junto com o gatilho mental da escassez. Você pode falar, se você continuar por X tempo sem fazer isso, isso aqui vai acontecer com o seu negócio. Limitar as opções para o seu cliente. Sabe quando você abre o Netflix, você fica ali horas tentando achar um filme ou uma série, depois você fecha e fala, não tem nada para ver? É a mesma coisa que acontece com o teu cliente. Um bom cardápio, ele tem poucas opções e conduz o cliente na direção do que você espera que ele escolha. A mesma coisa precisa ser na sua atuação comercial. Nada é de falar dos teus produtos ou do teu portfólio de serviço. Você precisa ser consultivo, diagnosticar o cliente e dar para ele a melhor opção para resolver o problema. Lembra, não é sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. É sobre o que o teu cliente está tentando fazer. O teu produto ou o teu serviço é um pequeno pedaço da história chamado sucesso do cliente. Ele é apenas uma ponte que liga o cliente onde ele está com o sucesso que ele sonha em conquistar. A quarta dica é o FOMO, também conhecido como Fear of Missing Out, ou em português, Medo de Ficar de Fora. Essa técnica se baseia na ideia de que as pessoas não lidam bem com a perda. Oportunidade única. Última opção. Não sabemos quando vamos ter outra maneira de você ter a mesma coisa. Toda vez que o seu cliente percebe que ele pode perceber algo, ele tem um impulso de compra. Estudos mostram que a gente lida muito mal com a perda. Por mais que você ame ganhar as coisas, a perda tem um impacto muito maior em você. E quando você tem a sensação de que você perdeu alguma coisa ou que você pode perder, você se comporta de maneira diferente. A principal diferença entre ela, a escassez e a urgência é que ela usa principalmente o efeito da manada. Imagine o seguinte, você abre as suas redes sociais e todos os seus amigos te estão postando falando que vão ver um filme. A sensação que você tem é, cara, não posso perder a oportunidade de ver esse filme. Por vários motivos. Primeiro porque esse vai ser o assunto do teu grupo e a chance de você pegar um spoiler e estragar a experiência assistindo um filme é muito grande. E a segunda é que você vai ficar de fora do assunto. Como se todo mundo soubesse sobre algo e você não soubesse. Ou seja, você se tornou o bobão da roda. Outro elemento dessa técnica é o gatilho da prova social. Você escuta várias pessoas falando de forma positiva sobre uma experiência e você fica com medo de ficar de fora. Por exemplo, aqui na Growth a gente tem uma imersão chamada Imersão Growth Machine. Confere só esses depoimentos e me diz se você não sente uma sensação de que você não pode ficar de fora. Inclusive, se você está com essa sensação, link para você se inscrever na imersão no primeiro comentário. Para mim, acho que valeu muito mais até que um semestre de faculdade do que a gente aprendeu ontem e hoje. Quando a gente chega aqui e começa a imersão, chuva de conhecimentos, de experiências, a gente percebe que a gente tem muito a aprender. Então eu diria para você que o que eu vim buscar eu encontrei aqui no curso desses dois dias. Outra forma de se tornar isso mais persuasivo é você criar uma comunidade ao redor desse evento. O que acontece? Toda vez que a pessoa vê que várias pessoas estão ali, isso gera um sentimento de manada e por consequência a necessidade está dentro. Quer ver uma coisa? Teu vizinho trocou de carro, ou teu irmão, ou teu cunhado, ou teu primo. Naturalmente você sente uma necessidade de trocar de carro porque você fala, se ele está trocando de carro, eu também quero. A quinta e penúltima dica é a coerência. Mas espera aí, se o nome do vídeo é 5 técnicas, como é que ela é a penúltima? Será que está faltando coerência? Não. É porque tem uma dica bônus. Então fica até o final porque a última é a mais importante de todas. Voltando para as dicas, as pessoas gostam de parecer coerentes. Elas não gostam de serem vistas como mentirosas ou pessoas confusas. Elas tendem a seguir aquilo que elas falam. Como é que eu uso isso em vendas? É muito importante você arrancar compromissos do seu cliente. Porque a partir desses compromissos, a chance de fechamento é muito maior. Eu sempre bato que tem três compromissos que eu preciso arrancar do meu cliente. Primeiro compromisso é, é uma prioridade para mim resolver esse cenário, esse problema, essa situação. Segundo compromisso é, essa solução que eu acabei de demonstrar, que pode ser o teu serviço ou o teu produto, resolve o teu problema. Se ele falar que resolve, eu já tenho dois compromissos dele. O último é o custo-benefício. É você mostrar que a tua proposta, o valor, que o teu serviço, que o teu produto possui um excelente custo-benefício. E que não faz sentido ele continuar na situação atual do que fazer o investimento em você. É você mostrar que custa mais caro para ele continuar onde ele está do que ele seguir para essa nova solução. Uma pesquisa que fizeram, que mostra um pouco desse gatilho do compromisso e da coerência, eles chegaram para pessoas que moravam numa rua de casas e perguntaram, Posso colocar na frente da tua casa, no teu jardim, um outdoor falando, tome cuidado ao dirigir? Obviamente, a maioria esmagadora das pessoas recusaram esse pedido. Eles fizeram um novo teste. Algumas semanas depois, o pesquisador voltou na casa dessas pessoas e primeiro perguntou, Você é solidário com ações que buscam reduzir o acidente de carro? As pessoas falaram, sim. Em seguida, eles voltaram e perguntaram, Por acaso, você deixaria eu colocar um outdoor no teu jardim falando sobre as pessoas terem mais atenção quando estiverem no trânsito? A aceitação foi duas vezes maior. Por quê? Quando a pessoa faz uma afirmação de qualquer coisa que você pergunte, ela tende a ser coerente, principalmente no próximo pedido em relação à pergunta anterior. Última técnica, técnica bônus, ancoragem. Quando você vai numa loja de carro ou numa loja de terno, e você pega um vendedor que é bem treinado e é profissional, normalmente o que ele vai fazer? Ele vai te perguntar o que você deseja. Antes de te levar no terno ou no carro que você espera comprar, ele vai te levar no mais caro da loja. Você chega para o vendedor e fala, cara, eu quero um terno que seja bom, que seja assim, que vai ser para trabalhar. O que ele vai fazer? Em vez de ele te levar no terno que faz sentido em relação a ser um terno que você vai bater todos os dias, ele vai te levar no terno mais caro da loja. Vamos supor que esse terno que você queira seja um terno de R$ 2.000. Ele te leva direto para o terno de R$ 15.000 e vai te mostrar, olha a qualidade do tecido, olha como ele é importante, olha, vê só se não fica bem em você. E aí quando você perguntar o preço, ele vai falar R$ 15.000. Logo em seguida, ele te leva num terno de R$ 2.000. O que acontece? Como você viu primeiro o preço de R$ 15.000 e se assustou, quando ele te mostra o preço de R$ 2.000, vai parecer ser extremamente barato. Esse contraste entre os dois preços cria uma sensação de oportunidade em você. E você pensa, nossa, como está barato? Como é que você aplica isso no seu negócio? Quando você for apresentar a sua proposta comercial, tem dois pontos importantes. Primeiro, cara, proposta comercial é pedido de casamento. Você não pode mandar isso por e-mail nem por WhatsApp. Você precisa apresentar para o teu cliente. Quando você manda uma proposta por e-mail ou por WhatsApp, o que o seu cliente faz? Ele pula todas as páginas da sua proposta e vai para a última, para ver exatamente quanto você vai cobrar. E aí o que acontece? Ele se preocupa apenas com o preço e não com o valor. Como que eu faço apresentação comercial e como que eu uso ancoragem? Primeiro, precifica cada um dos itens que você está entregando. Quanto custa o teu suporte? Quanto custa o teu atendimento? Quanto custa o teu método? Quanto custa a tua hora? Quanto custa a tua experiência? Consolida o valor total do que você está trazendo para esse cliente, mostrando o valor venal disso. Quanto custaria se você fosse comprar isoladamente cada um desses pontos? Depois que você mostrou o valor venal do que você está mostrando, pergunta para o teu cliente. Faz sentido esse investimento? Provavelmente o teu cliente vai estar assustado, porque vai ter um valor muito maior do que a expectativa dele. Ele vai te falar não, ou ele vai ficar tímido, ou ele vai ficar nervoso. Em seguida, você vai voltar para o teu cliente e vai falar, e se eu trouxer uma oportunidade para a gente fechar negócio hoje? Se o teu cliente te der um ok de falando, não, se tiver uma oportunidade, eu vou fechar hoje. Você recua mostrando o preço real da tua proposta. Tiago, você está enganando o cliente? Não, eu estou apenas criando uma percepção de valor em relação a tudo que ele leva. Você concorda? Para quem trabalha com tecnologia, que o teu time de suporte tem um custo, que as tuas certificações, que a tua experiência tem um valor, se você quisesse cobrar isoladamente por cada um desses serviços ou produtos, seria muito mais caro do que você cobra? Então, você está apenas ampliando a percepção de valor do teu cliente em relação ao investimento que ele vai fazer. Em seguida, você recua para o preço real e para o preço que ele vai ter uma vantagem e fala, e agora, está dentro da tua realidade? Ele vai ter uma felicidade muito maior, porque agora ele vê que é viável, agora ele vê que ele pode, e a partir disso, você tem uma chance de fechamento muito mais alta. Agora, para essas técnicas serem ainda mais efetivas, é fundamental que você tenha um bom processo de prospecção. E que tal um processo de prospecção automático? Foi justamente sobre isso que eu falei nesse vídeo aqui. Dá uma conferida lá agora.